E 2 de novembro é o dia dos finados e o comércio ambulante e também as floriculturas são um dos mais fortes nesse momento de celebrar o dia em homenagem aos que já se foram. A artesã Elza Alves dos Reis, de 79 anos, já iniciou os preparativos para o dia. Os preparativos tem de tudo, tem coroa, tem jarro, tem jarro de tamanhos maiores, menores, coroas grandes, pequenas, vários preços, tem várias novidades para os clientes se agradarem e não sair sem nada. Nós estamos com as boas expectativas que vai estar meio devagar, falta de, o nosso dinheiro é pouco, mas a gente tem preços variados e a gente prepara tudo direitinho para receber os clientes, os freguês, né? Eu espero que vá dar uma boa venda para todos. Amigos e familiares começaram os preparativos para homenagear os entes queridos neste próximo dia 2 de novembro. Todo ano a gente faz, a gente compra umas flores, uma cruz, talvez pinta, renova, inclusive minha sogra faleceu e aí sempre, de ano em ano a gente tem que estar lá, limpando o sepulcro e levando algumas coisas, umas flores para enfeitar lá o túmulo dela. É a homenagem da nossa sogra que a gente tem, a gente querida, a gente tem que fazer isso, né? Todo ano. Minha mãe está lá, tem dois irmãos e sempre, todo ano eu vou. O cemitério é o único lugar que não tem confusão. Lá é o lugar de paz, de amor e de carinho e eles merecem a visita da gente. Eu cuido das ratatumas do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, pinta todinho, bem pintadinho. É dia de finado, eu vou lá levar flores para o meu papai, para a minha mãe e para os meus irmãos. Apesar da saudade, o dia dos finados é momento de celebrar, como lembra a dona Elza. Tive uma data de alegria, de tristeza, de alegria, porque a gente está aqui ainda para fazer homenagem a eles, né? Então, espero que todos estejam presentes, aqui com a gente também, que a gente vai esperar todos.